O Shell Group é um dos jogadores que tem tido poucas oportunidades neste início de temporada e hoje vou-vos falar um pouco sobre as razões para ele não estar a ter tantos minutos no Benfica. Além disso, também vamos abordar aqui a muita juventude que tem havido no Seixal nestes dias de treino onde muitos jogadores estão nas seleções e abordar também o médio que volta a ser apontado às águias. Descobre tudo neste vídeo. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica. Há muita juventude nos treinos no Seixal. Bruno Lange vai aproveitar esta paragem das seleções para ver em ação vários jogadores da equipa B e pode ser aqui uma boa oportunidade para avaliar melhor alguns jovens craques. Com apenas 7 jogadores do plantel à disposição, o técnico da equipa principal está obrigado a recortar na formação secundária para compor o grupo de trabalho nos próximos dias. Beste, Carreras, Florentino Luiz, Ausnes, Di Maria, Roelizer e Arturo Cabral são os únicos jogadores da equipa principal a treinar no Benfica Campos, ao passo que Renato Sanches e Tiago Oveia darão continuidade ao plano de recuperação das suas respectivas lesões. E para compor este grupo de trabalho, o treinador português chamou 15 jogadores da formação. É certo que Lange, na paragem competitiva de setembro, já conheceu algum destes nomes, mas agora tem uma nova oportunidade para os verem à ação e tentar perceber quem poderá ter qualidade para ser uma aposta na equipa principal no futuro. Os 14 jogadores que vão ser avaliados por Bruno Lange são o guarda-redes Pedro Sousa e Ricardo Ribeiro, os defesas Kiko Domingues, Joshua Winder, Gustavo Max, Lenny Lacroix e Diogo Spensa, os médios Hugo Félix, Nuno Félix e Prioste, e os avançados Luan Farias, Rodrigo Rego, Gerson de Sousa e José Melo. Vamos ver se algum destes jogadores pode ter aqui uma oportunidade nesta temporada e vou-te deixar já o desafio, quais é que são para ti os favoritos deste grupo de jogadores que está a treinar às ordens de Bruno Lange nestes próximos dias. Esta temporada 24-25 prometia ser da firmação para a Sheldrup no Benfica. No entanto, a pré-época do jovem nórdico acabou por ficar marcada por uma lesão diante do Celta de Vigo, que obrigou a uma paragem de há algumas semanas, o que o fez perder o comboio. Agora, e apesar de já estar apto, o extremo continua a somar poucos minutos, tendo mesmo ficado fora dos convocados do encontro com o Nacional. O jovem talento foi chamado recentemente à sessão sub-21 da Noruega, mesmo apesar de não ser utilizado por Bruno Lange nos últimos jogos. Nesta temporada, a Sheldrup apenas fez um jogo frente ao Santa Clara, tendo somado apenas 17 minutos, números muito curtos para um jogador que prometia muito. A lesão pode ter atrasado esta aposta, mas já começa a estar na hora de dar mais oportunidades a este jovem craque. Olhando para os jogadores de campo, apenas João Reco tem menos minutos nesta temporada pela equipa principal. No entanto, o jovem formado no Seixal, apesar de ter apenas 4 minutos, tem jogado com muita frequência na equipa B. Sheldrup foi contratado pelo Benfica em janeiro de 2023, com as águias a pagarem 9 milhões de euros tonal da Zelante, por este jovem craque, mas até agora teve poucas oportunidades de águia ao peito. Dois jogos pela equipa principal em 22-23, com pouquíssimos minutos. Na época seguinte, fez apenas um jogo, antes de ser novamente emprestado ao clube dinamarquês, onde realizou 39 encontros e conseguiu 10 golos e 11 assistências. Acaba por ser um empréstimo muito positivo e, portanto, esperava-se que nesta temporada os jovens de termos 20 anos chegassem à luz para ter mais minutos e mais preponderância. Mas até agora as oportunidades estão a escassear. Este jogo da Taça de Portugal que vamos ter frente ao Povidem pode ser uma fantástica oportunidade para ele ter minutos e começar a ganhar mais espaço na equipa. Acabamos por estar aqui numa situação complicada em todo este processo. Apesar de ele ter tido um empréstimo pelo meio, o jovem jogador conta apenas com 5 jogos pela equipa principal do Benfica. Acaba por ser muito pouco. Já se viu que o jogador tem potencial e qualidade, portanto, acaba por ser estranho esta falta de utilização deste jovem jogador. Eu, pessoalmente, gosto bastante do Shell Group. Acho que ele pode ser uma aposta muito interessante para o nosso clube. Na próxima fase da temporada, onde o Benfica vai ter imensos jogos consecutivos, espera-se que Brunelage comece a rodar mais o 11. E eu acredito que o jovem norueguês possa ter aqui mais oportunidades e há que aproveitá-las ao máximo, tendo 10, 20 ou 30 minutos. A ausência de minutos nestes primeiros jogos de Brunelage acaba por explicar-se por dois aspectos. O treinador optou nestes primeiros jogos por manter o 11 base, fazendo poucas alterações, mas também escolheu apostar em jogadores com mais rotação ou experiência. Saídos do banco, o Lages apostou em Barreiro, Best, Rollizer, Amdoni, por exemplo. Prestiani também é bastante jovem e também tem tido poucas chances nestes primeiros jogos. Shell Group joga habitualmente no lado esquerdo do ataque, onde a Arthur Coglu tem estado absolutamente incrível. E o jogador que tem estado a entrar para essa posição é nem mais nem menos do que Best, que também pode jogar a extremo, além de lateral. E justiça seja feita, o alemão tem estado a entrar bem nos jogos. Portanto, os dois jogadores que fazem a posição do norueguês têm estado bem, o que também acaba por complicar muito a que o jovem jogador tenha mais oportunidades. É preciso alguma paciência e há algo complicado pedir a um miúdo, que até agora teve pouquíssimas oportunidades. No entanto, em caso desta ausência de aposta continuar, acho que não vai surpreender absolutamente ninguém uma saída por empréstimo a janeiro para ele poder jogar mais. Porque um jogador tão jovem como ele não pode continuar parado, pois só vai estagnar a sua evolução. É um jogador que já se percebeu ter talento, agora precisa é de jogar. Vamos ver se a situação muda nas próximas semanas? Esperemos que sim. É um jovem que pode ser muito bem aproveitado pelo Benfica e revelar-se um jogador fundamental para as próximas temporadas. No entanto, obviamente, é preciso começar a dar algumas oportunidades para que ele consiga realmente demonstrar todo o seu valor e apresentar aqui um nível altíssimo que todos nós sejamos. A imprensa turca continua a insistir que o Benfica está muito atento a mais um internacional turco. Desta feita a Ismail Uqsek, o médio de 25 anos do Fenerbahçe. Já não é a primeira vez que este médio turco é apontado às águias e na Turquia asseguram que a transferência pode ocorrer em janeiro, com o Benfica a preparar-se para reforçar o soma e campo. Com mudança de sistema tático, o Benfica joga agora num 4-3-3 e pode haver a necessidade do reforço desta zona do terreno, pois as águias contam com Florentino Luís, Lendo Barreiro, Ausnes, Rolliser e Coxu. Há também Renato Sanches, mas que ainda é um ponto de interrogação devido à sua capacidade física. Ismail Uqsek é visto como um médio bastante completo, tanto no momento defensivo como no momento ofensivo e tem uma grande inteligência tática. Recupera muitas bolas e é um médio bastante intenso. Ainda de acordo com a imprensa turca, o Benfica poderá fazer uma proposta na ordem dos 10.5 milhões de euros, mas o Fenerbahçe quer uma curtir mais próxima dos 15 milhões. Nesta temporada, o Mério conta com 11 partidas pelo conjunto turco, mas José Mourinho não olha para ele como um titular absoluto, preferido apostar no Amrabat, por não ser uma escolha habitual de Mourinho, o que segue também, vê com bons olhos, uma mudança de equipa, podendo facilitar um possível negócio no futuro. A possibilidade da chegada do Mério em janeiro pode realmente acontecer, mas o Benfica, por enquanto, quer ver como é que fica a situação de Renato Sanches e se ele consegue evoluir fisicamente de forma favorável. E já que estamos a falar de médios, Leandro Barreiro foi seguido em Luxemburgo, para onde viajou, a fim de se juntar à sua seleção. O Mério, de 24 anos, recebeu o prémio correspondente a desportista do ano 2023, atribuído pelos mídias desportivos. É um sinal positivo, é um prémio para todos os atletas, e não apenas para os futebolistas. É um prémio pelo trabalho que fiz nas minhas equipas, não estaria aqui sem os meus colegas de equipa, e por isso é uma espécie de prémio coletivo, e isso deixa-me feliz, começou por dizer, aclarações reproduzidas pela publicação, Tagalblatt. Barreiro é apenas o quinto futebolista em quase 70 anos de história desta distinção, a ser distinguido como desportista do ano no Luxemburgo. Leandro Barreiro assumiu que as coisas agora são diferentes, com a mudança do Mainz, Pobre Fica. Na verdade estou a lidar muito bem com esta situação. Também tenho familiares em Portugal, e os meus pais visitam-me com muita frequência em Lisboa. Até agora temos conseguido gerir isso muito bem. Sempre foi o meu objetivo jogar internacionalmente, e viajar faz parte disso. E se não me incomoda, estou muito feliz por ter chegado a este nível. Gosto de jogar 3 em 3 dias, como jogamos mais vezes e treinamos menos. O ritmo é completamente diferente, explicou o reforço às águias desta temporada. Em Lisboa tudo é diferente, pois os adeptos vivem ainda mais no clube. Até agora, no entanto, não tive qualquer problema em se ir à rua. Posso ir à praia ou ao restaurante sem qualquer problema. E quando as pessoas me reconhecem, os encontros são sempre muito positivos. Ficam contentes por eu estar aqui, e felicitam-me, disse então, o médium internacional luxemburguês. É uma baixa importante no centro de estágio do Seixal. O diretor técnico da formação do Beifica está de saída para a Arábia Saudita. Rodrigo Magalhães, de 44 anos, trabalhava no Beifica há quase 20 anos. E assumir em março a direção técnica da formação, após a saída de Pedro Marques, Rodrigo Magalhães irá agora abraçar um projeto internacional na Arábia Saudita, ao serviço do Neon, do segundo escalão. O centro de estágio do Seixal tem-se vindo a algumas mudanças profundas recentemente, como é também exemplo a saída de Pedro Milomens e a entrada de Guilherme Muller. O Beifica deverá em breve anunciar o nome do substituto diretor técnico que coloca um ponto final numa ligação de duas décadas às águias. São péssimas notícias no futebol feminino. Pauleta se for uma lesão grave no joelho direito frente ao marítimo e vai ficar afastada da competição pelo menos durante 10 meses, anunciou o Beifica. Após a avaliação do departamento clínico do clube e a realização de exames complementares, o Beifica informa que Pauleta tem uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Prevê-se que a futebolista tenha um período fora da competição não inferior a 10 meses, lê-se numa nota publicada no site dos encarnados. A jogadora do Beifica lesionou sozinha durante o encontro com o marítimo, vitória por 2-0, da quinta jornada da Liga Fenina, acabando por ser substituída aos 36 minutos. Esta é a segunda lesão grave de Pauleta em cerca de ano e meio, depois de em março de 2023, ter sido operado ao joelho esquerdo, também com uma rotura do ligamento cruzado anterior, ficando afastada da competição durante quase 11 meses. Pauleta já reagiu nas redes sociais a este novo azar. Há dores que vão além do físico e esta é uma delas. Não há palavras que possam descrever este momento. Não dá para explicar. Em poucos segundos tudo parou e o mundo desabou outra vez. Do nada, sem esperar nem imaginar, a vida muda. Sem conseguir fazer nada para que seja diferente. Infelizmente confirmou-se o que senti naquele momento. Rotura total do ligamento cruzado anterior, 8 meses após o meu regresso aos jogos. Vai ser duro. Tempos difíceis estão pela frente, mas há uma certeza que se mantém. Desistir nunca foi uma opção. Já sofri muito na vida e nunca virei a cara à luta. Desta vez não será diferente, porque não conseguimos controlar o que nos acontece, mas sim a forma como o encaramos. Voltarei disso, não tenho dúvidas. O presente é duro, mas o futuro ainda está por escrever. Até já escreveu Pauleta no seu Instagram. Estreia com uma vitória europeia. O Benfica entrou da melhor maneira na Liga Europeia ao bater o Kadetan na Suíça por 25-26 em jogo da primeira jornada do Grupo C. As águias revelaram ser mais fortes no primeiro tempo e ao intervalo já venciam por 3 golos de diferença, 12-15, mas acabaram por permitir a recuperação do conjunto suíço. Embora nunca tenham permitido ao adversário passar para a liderança do marcador, os encarnados foram-se frente a algumas igualdades, mas foi o Benfica a acabar a sorrir no final do encontro. Belon Moreira, 8 golos, e Alexis Borges, 7, foram os principais obreros desta vitória europeia. O Benfica volta a entrar em campo no próximo sábado frente ao Águas Santas em jogo da 8ª jornada do Campeonato Nacional. No triatlo, Vasco Vilaça venceu a etapa de Toulouse do Super Tri. O triatleta do Benfica concluiu o percurso em 48.21 minutos à frente do alemão Tim Helling, que finalizou com o mesmo tempo. Estou muito feliz de lutar contra o frio no primeiro percurso de natação. Depois dei tudo e estou satisfeito por ter mostrado tudo o que trabalhei para esta competição, disse Vasco Vilaça, citado pela organização da prova. O Atlético Cardenado amelhou 15 pontos e concluídas 4 etapas parte para a derradeira prova em Neon, 3 de novembro, no 4º posto da geral, com a possibilidade de ainda poder vencer o circuito do Super Tri. Vasco Vilaça está a 8 pontos da liderança. Já no judo, Rodrigo Lopes venceu a taça da Europa Kiyoshi Kobayashi em 2024, na categoria de menos de 76 kg. Na Portima Arena, o trajeto de Rodrigo Lopes foi iniciado diante do francês Thomas Ferreira, rival que bateu por duplo Azari e consequente vantagem máxima. Nos quais final, no norte-americano, Nathan Balfour foi derrotado por Ipou, seguindo-se a meia-final diante de Tomás Gomes, combate que Rodrigo Lopes venceu por Azari. Os doc do Benfica pôs a Miguel Gago na final, triunfando por Ipou após dois Azaris. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo. Não esqueças de deixar na caixa de comentários a tua opinião sobre os temas que tivemos a falar. Deixa então quais é que são os jovens jogadores que tu achas que podem chegar à equipa principal daqueles que estão neste momento a treinar com o Bruno Nage. Acreditas que Sheldrup ainda vai conseguir mostrar todo o seu valor no Benfica? E o que é que tu achas destes rumores da Turquia de que o Benfica está interessado em Ismaeluksek? Achas que seria um bom reforço? Estou muito curioso para saber a tua opinião. Caso ainda não tenhas feito, deixa um gosto neste vídeo e subscreve o canal. É muito importante contar com o teu apoio e coloca na caixa de comentários esta é a notícias do Benfica. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este foi o Chimpinense da Benfica. Sous-titrage Société Radio-Canada